Vamos para mais uma notícia quentinha do Mengão. Danilo, atualmente lateral-direito e zagueiro da Juventus na Itália, já expressou sua admiração pelo Flamengo em diversas ocasiões. Durante a última Copa do Mundo, ele revelou que é torcedor do clube desde a infância, assim como sua família. Desde pequeno sou flamenguista, minha família torce para o Flamengo. Tenho muitas memórias da minha infância de jogos do Flamengo. É um dos maiores clubes do mundo, disse Danilo na época. Embora tenha raízes flamenguistas, Danilo é um jogador importante na Juventus. Em fevereiro de 2021, ele renovou seu contrato com o clube até o final da temporada de 2024-2025. Além disso, Danilo é visto como um jogador de confiança nos bastidores da Juventus. O que você acha do Danilo vir para o Flamengo? Deixe sua opinião. Até a próxima!